O nome da música é Vida de Playboy, boy, boy, boy Chega a mãozinha pra cima e vai Vai a vida, vai a vida, vai a vida, vai Vida de Playboy é diferente Sobrado, sobrou Agora só andar de jipe Só toma a bebida importada Não dá satisfação a ninguém Agora a hora que quer Diz que vai pra faca Como é que é? Vai, vai E sai só pra dar E eu não vim, vai E vim, só pra tomar Toma, toma, toma Só pra tomar, toma, toma Só pra tomar, toma, toma Vim, só pra tomar, toma Toma, toma um Toma, toma um Toma, toma um Ei, denguei sobra, toma Toma, toma, toma um Quem tá tomando Letão do copo Letão do copo Letão do copo Wait' Cadê, cadê, cadê Vida de playboy é diferente Vida de playboy é muito massa Agora é Pedro Filho, rei da mítia Vai, vai, vai Só toma bebida importada Não tá satisfação mais ninguém Agora a hora que der Diz que vai pra faculdade Sai só pra dar Quem tá solteiro, leva a puta mão E vive só, mas toma Toma uma, toma uma Toma que chama, webcam Vamo tomar a goiavo e levinho Vamo, vamo, vamo Viva o soma, toma uma Duas, três, quatro Viva o soma, toma uma Viva o soma, toma uma Viva o soma, toma uma Viva, 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 viva Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai! Vai! Vem, Nevin! Vem, Nevin! Uh! Eu sou levanta a mão e dá um gritão, Jerico, agora!